Basta pontapiar a bola de forma bem longa, aí está a tentar, ui, o que é que vai sair daqui? Bola na barra e golou! Que grande golo! A equipa B do Benfica é inacreditável, tinha acabado de dizer que Samuel Soares tinha esta capacidade de bater a bola muito longa e a bola sai direta na baliza, bate na trave e trai depois o guarda-rancos do trofense, que é quem acaba por fazer um autogol e colocar a bola para lá da linha. Sim, acaba por fazer um autogol de calcanhar, mas acredito que o Miguel Santos não tinha muito mais a fazer neste lance. Ele percebeu que a bola vinha ameaçadora, foi para a bola ainda com o tempo, mas a bola acaba por bater na trave, lá está, correr para trás também se desequilibra e acaba por a bola bater-lhe nas pernas e introduzir a bola na mão. Bem, será provavelmente o momento de uma vida para Samuel Soares.